Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo o óleo da linhaça dourada. Olha que maravilha, pessoal! Esse óleo aqui é tudo de bom pra nossa pele e pro nosso cabelo, pessoal. Então, hoje eu resolvi trazer esse óleo maravilhoso, tá? A gente vai fazer ele em casa, caseiro, e ele, os benefícios é muito bom, entendeu? O resultado na nossa pele, então, nem se fala. Só a pele, quando você usa ele na pele, fica aquela pele linda, sedosa. Então, hoje eu vou ensinar aqui, ó, passo a passo como a gente fazer esse óleo, tá bom? Então, vem comigo na receita. Então, pessoal, vamos à receita? Aqui no liquidificador, pessoal, eu vou colocar 6 colheres dessa de sopa de linhaça dourada, tá? E aqui eu vou colocar 200 ml de azeite extra virgem, tá? Vou colocar aqui. A gente pode fazer ela ou com azeite extra virgem ou com o óleo de girassol. Eu tô fazendo agora essa aqui com o azeite extra virgem, tá? Que é esse aqui, ó, da andorinha que eu tô usando, tá? Extra virgem. E agora, nós vamos bater... Nós vamos bater pelo menos, pessoal, uns 2 a 3 minutos aqui, pra ela bater bem, tá? Eu bati aqui 3 minutos, tá? Agora, pessoal, ela vai ficar assim, ó, bem batidinha, tá vendo? Ó, pessoal, agora eu vou colocar ela aqui dentro desse vidro, tá? Então, pessoal, eu já transferi tudo aqui pro vidro, né? Agora, eu vou tampar ele. Vou colocar ele, pessoal, numa sacola escura, tá? É necessário colocar numa sacola escura, pra não passar os benefícios dele pra fora, tá? Pra ficar aqui, retido aqui dentro. Nós vamos vendar bem essa sacola aqui. Se você tiver até, assim, um pano escuro, pode forrar também, tá? Quanto mais escuro aqui dentro, melhor vai ser o óleo, tá bom? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Um local aí na sua casa, que tem uma janela, que bate sol, você vai deixar ele lá na janela. Por oito dias, tá? Se a sua cidade aí, onde você mora, for um lugar quente, você vai deixar por oito dias, tá? Oito dias, ele já tá pronto, o óleo. Mas, se a sua cidade, onde você mora, o local aí, for frio, for um lugar frio, você vai deixar ele por vinte dias nesse local onde bate o raio solar, tá certo? Pode ser numa janela, num local onde bateu um raio solar, você vai deixar lá, tá? E aí, você vai deixar por vinte dias ele lá, aqui, enroladinho, aqui dentro do saquinho, tá? Saquinho escuro. Se tiver um paninho escuro também, pode cobrir ele, depois colocar a sacolinha. Quanto mais ele tá escurinho, melhor o óleo vai ficar, tá, pessoal? Então, pessoal, depois de oito dias, esse aqui, nós vamos deixar lá na janela, né? Pra completar os dias, e esse aqui já tá pronto. Aí, ó, eu deixei ele no vídeo transparente, pra me mostrar pra vocês como é que ele fica, tá? Alinhar, o alinhar só fica aqui no fundo, tá? E o óleo sobe, tá vendo? Aqui ele já passou oito dias. Agora a gente vai coar ele, tá bom? Então, pessoal, eu vou colocar aqui agora pra coar, tá? Vou coar aqui nesse vidro escuro. É necessário ter um vidro escuro, tá? Pra deixar ele armazenado dentro do vidro, tá? Preferência, sim, de cor escura. Eu coloquei aqui o funil pra não derramar, tá? E o voalzinho aqui, ó. E agora nós vamos coar esse óleo aqui, ó. Assim ele vai sair bem limpinho, sem sujeira, tá bom? Aí aqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui o resíduo dele aqui, ó? Ele sobrou esse resíduo. Esse resíduo aqui nós não vamos jogar fora, tá? Ele deu aqui esse óleo aqui, ó. Ele demora um pouco pra passar, porque ele é... Um pouco leitoso, tá? Então, ele demora um pouquinho. Aí tem que esperar um pouquinho ele coar bem, pra ele sair o óleo bem purinho aqui, ó. É porque o vidro tá escuro. Eu não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá bem limpinho o óleo. E esse óleo aqui, pessoal, é maravilhoso. Esse resíduo aqui, ó, nós vamos... Eu vou deixar na geladeira, que eu vou fazer um vídeo ensinando como é que a gente vai usar esse resíduo, tá bom? Que é maravilhoso isso aqui, ó. Então, pessoal, esse aí. O vídeo de hoje foi esse, né? Olha, espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse óleo, que é maravilhoso. Eu vou falar aqui um pouquinho dos benefícios desse óleo aqui. Ele é bom pro nosso cabelo e pra nossa pele. Olha os benefícios dele. Ele é rico em ômega 3, né? Ele é anti-inflamatório. Ele é rico em antioxidantes, que é tudo de bom pra nossa pele. Ele tem vitamina A, que é bom pro nosso cabelo. Ele tem a vitamina do complexo B, que nem se fala que é bom pra nossa pele, pro nosso cabelo. Ele tem vitamina D. Ele tem a vitamina E, que é tão boa pro nosso cabelo, quanto a nossa pele. Então, ele é tudo de bom. Pra nossa pele, então, é maravilhoso. Esse resíduo dele aqui, ó, pessoal. Eu vou fazer um vídeo. De passar ele na pele, tá? Vocês vão ver a maravilha que fica a pele. Fica parecendo pele de bebê, tá? Então, eu vou fazer esse vídeo com isso aqui. Eu vou guardar ele pra mim fazer esse vídeo, tá? E, ó, eu coloquei a etiquetinha, ó, óleo de linhaça dourada. Esse óleo aqui, vocês vão usar tanto na pele, como no cabelo, nas hidratações. Você vai fazer a hidratação, usa uma colherzinha bem pequenininha junto com o creme, com a máscara. Você vai ver o seu cabelo vai ficar bonito. Você vai ter um cabelo hidratado. Sua pele, você pode misturar ele com o creme e passar na pele. Ou passar até ele mesmo, depois de uma limpeza de pele. Você pode passar. Ele é maravilhoso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Olha, não esqueça de dar o joinha, tá, pessoal? Pra que o meu canal venha crescer, tá? Pra que mais gente venha ver os meus vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? A família, que Deus, que vocês fiquem na paz do Senhor, tá? Todos vocês. E olha, um beijão do fundo do meu coração e até o próximo vídeo, pessoal.